Obrigado. 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 O que você sabe é a mosa que você consegue, e isso é o meu marcado, o que você consegue ser em um centro, o que você consegue. Por isso que você consegue ver a mosa que você consegue, a mídia, a mídia. O que você consegue? E aí, o que você quer dizer? E aí 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 E aí